Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Daqui a chamadinha vai Olá, chamadinha Olá Olá!!! Não é olá, pessoal? É, gente, hoje vocês vão ter uma história Ai, muito divertida!!! Emocionante Com um homem que adora tomar remédio, que coisa louca!!! Ai, credo, eu, ué!!! Mas é legal a história O nome da história é... O Doente Imaginário Escrita por... Pelo... Pelo... Francês... Molliani O Mundo do Quê!!! Aê, pessoal, bem-vindos ao canal!!! Yes!!! O Mundo do Quê!!! O Mundo do Quê!!! É o seguinte... Hoje... Adivinha quem voltou? Não sei Olha quem voltou daquele spa que eu falei, né? Não, vocês viram também, né? Olha aquele, ó... Seu danadinho... Passou bem as férias? Não!!! Passou!!! Gente, hoje a gente está abrindo a votação para escolher o nome do nosso frango querido... E do nosso pegador!!! Então, ó... Corre... Está aqui a lista de nomes... Eu não sei onde vai estar, né? O editor vai colocar em algum lugar... Vai colocar em algum lugar e na descrição também... Vai estar a lista com os nomes para escolher do frango e do pegador... Mas olha, pode votar pelo Instagram... Pode votar por e-mail... Pode encontrar a gente na rua e falar... Olha, o nome do frango é esse do pegador... Está rolando qualquer votação... Qualquer votação... Tudo vale, tudo vale... E então... Ô, Tati... Poxa, vamos para a história, né? Não, mas antes eu preciso falar uma coisa... Se inscreve no canal, pelo amor de Deus!!! É, ajuda a gente!!! Curte!!! E hoje a gente está muito chique, gente!!! Gente, vocês não imaginam!!! Olha isso aqui, gente!!! Mostra, mostra, Juliana!!! Olha isso aqui!!! Gente, a gente tem um microfone... Olha isso!!! Como chama isso aqui mesmo? É o microfone direcional BOOM!!! Nossa!!! Microfone direcional BOOM!!! Muito chique!!! Muito chique!!! Falei que era o mundo do que é o mundo que você quiser!!! Até o microfone direcional BOOM!!! Tem!!! Vamos para a história? Vamos, vamos!!! E com vocês... Tcharam!!! O Doente Imaginário!!! Já falamos, né? Repetindo... Tudo pronto, tá bom!!! E com vocês a história vai começar!!! A história vai começar!!! Era uma vez um homem chamado Argan Ele tinha muita mania de remédio e de doença!!! Ai, que maravilha!!! Eu comprei todos esses remédios pra mim!!! Olha aqui!!! O laranjinha é pra dor de ouvido!!! O branco é pra dor de sovaco!!! O roda é pra dor de garganta!!! Ai, que maravilha!!! Ai, essa fumaça!!! Que horror!!! Ai, melhor tomar todos de uma vez agora!!! Ai, melhor tomar todos de uma vez agora!!! Ai, preciso de um médico!!! Ai, preciso de um médico!!! Preciso de um médico!!! Só que ainda tem a Toynette, gente!!! Que era criada desse homem louco!!! Do Argan!!! Toynette!!! Toynette!!! Cadê você, Toynette!!! Estou chegando, seu Argan!!! Estou aqui!!! Pois não, seu Argan!!! Toynette, cadê meu carro, Toynette!!! Seu carro está aqui!!! Eu sou muito eficiente!!! Veja, seu Argan!!! Seu carrinho querido do coração!!! Abre a porta!!! Tem muitas bactérias!!! Eu não vou encostar minha mãozinha, né!!! Entra!!! Entra no seu Argan!!! Vamos!!! Vamos pra minha casa!!! Fecha a porta!!! Fecha!!! Fecha você, Toynette!!! Eu não trouxe álcool gel!!! Vai!!! O que que é isso? Os meus remédios, Toynette!!! Não, não, não!!! Ai, eu vou dar mais um!!! Não, não!!! Vai pra lá, Toynette!!! Vamos lá!!! Andréia, que história, hein!!! Nossa, seu homem doente!!! Eita!!! Eita!!! Andréia, você trouxe o remédio e ele tomou um monte, né!!! Ó, deixa eu te falar, tem mais uma coisa nessa história, problema!!! O que? O problema!!! O Argan tinha uma filha chamada Angelique!!! Ah, sim!!! A mocinha, né!!! A mocinha da história!!! É!!! Vai lá, Andréia!!! Foi o figurino da mocinha, vambora!!! Ah, não, Tati!!! Eu não vou fazer a mocinha!!! Vai fazer mocinha assim!!! Ah, não!!! Faz você agora!!! Eu não, nunca fiz mocinha na vida!!! Vai, 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 vai!!! Não tem ninguém me chamar pra fazer mocinha!!! Ah, Tati!!! Eu também não!!! Nunca ninguém me chamou pra fazer mocinha!!! E por que você não quer fazer mocinha!!! Ah, sei lá!!! Acho que eu não quero, não!!! Por quê!!! Ah, não sei!!! Não sei!!! Já pensei!!! Não sei se eu sou o tipo de... Pra fazer mocinha!!! Já sei o que aconteceu!!! O quê!!! Flashback da infância... Da Andréia!!! Minha filha querida do coração da Inha!!! Uma filhinha fofa!!! Uma rosinha!!! Ai, que belezinha saudável!!! Ó, deixa a mamãe falar!!! Para a festinha que você vai!!! Mamãe trouxe uma tiara!!! Hum!!! Uma meinha calça!!! Hum!!! E o vestidinho rosa!!! Hum!!! Ah, não, mãe!!! O vestidinho não!!! Não!!! Ele pinica todo o meu corpo!!! Aperta meu pescoço!!! Eu não vou com esse vestido!!! Você vai com tudo!!! A tiara, a meinha calça e o vestido!!! A mamãe comprou e gastou uma nota!!! Não, mãe!!! Pra pra vencer!!! Eu não vou!!! Eu não vou usar isso!!! Andréia!!! Coloca isso agora!!! Não!!! 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 Eu não vou sair de casa!!! Ai, não aguenta!!! Essa menina teimosa!!! E foi assim!!! Foi assim, gente!!! Vamos pra história!!! Vamos pra história!!! Então, Angelique!!! Ai, meu Deus!!! Então, Angelique estava na escada!!! Sim, eu vou pra escada!!! Tchau!!! Vai pra escada!!! Ah, não!!! Peraí!!! Eu preciso falar uma coisa antes!!! O quê!!! Eu vou fazer como eu sou!!! Ai, é verdade!!! Como é que você vai fazer, mocinha? Super poderosa!!! Hum!!! Arrasou, hein!!! Mentei com a camiseta da Mulher Maravilha!!! Vai lá!!! Então vai lá!!! Angelique poderosa foi pra escada!!! Ai, meu Deus!!! Toinete!!! Ai, que lindo!!! Toinete!!! Toinete!!! Oi!!! Toinete, eu tenho um segredo secreto!!! Ai, eu adoro segredo secreto!!! Mas meu pai não pode ouvir ainda, tá!!! Ai, nossa senhora!!! Não!!! Por isso eu te chamei aqui!!! Fala, fala, fala!!! Eu fui numa Paris!!! Festa!!! Conheci um crush!!! Como chama, como chama!!! Cleante!!! Ai, que nome bonito!!! Ele é músico!!! Ai, músico não!!! Por que não!!! Seu pai nunca vai deixar você ficar com músico!!! Não, não fala isso!!! Eu fui lá e pedi ele em casamento!!! Ai, arrasou, amiga!!! É!!! Eu tava apaixonada, me apaixonei!!! Nossa!!! Mas e agora, e agora!!! Ai, agora eu não sei!!! Agora eu preciso ver como que eu vou contar pro meu pai, né!!! Mas olha!!! Ai!!! Você tá ouvindo!!! Ai!!! Eu acho que o seu pai tá por perto!!! Não, não, não!!! Eu preciso pensar como eu vou contar pra ele e você vai me ajudar!!! Eu!!! E você vai me ajudar!!! Ai!!! Ai!!! Ou não ouviu!!! 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 É a chamadinha!!! Vai!!! Nem tava gravando!!! Eu sei, mas eu tô... Me bate à toa!!! Eu tô soltando!!! Tava gravando sim, eu gravei!!! Eu tô soltando!!! Eu tô soltando!!! Eu tô soltando!!! Ai!!! 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 Doeu!!! Doeu!!!